Informação Justiara, a Partido Libertação Popular, realiza a Conferência da Rua Quiaresial na Administrativa Especial Ecusiambeno, onde a metina estrutura, no Nebel Hasoro, e a lição parlamentar, TINANE. Bá RTTL, Domingo Fuenlalaisne, Comissário Político Nacional, Partido Libertação Popular, António Freitas, Sateden, Conferência, a Tuhametin, Estrutura e Base, onde prepara a lição parlamentar, António Freitas, Sussuba, Congresista Sira, e Araiwa, ato serviço a MUTUK, lori Partido Libertação Popular, BAUEN. A manhã, serviço de vida, serviço para casa, decisores que o governo de mim, atomem a falta de voluntários e serviço a MUTUK. Coordenador Interino, Partido Libertação Popular, Raiwa, Rinaldo António Mendoza, Hateten, Conferência Raiwane, o objetivo é atudecer a estrutura da Rua Quiaresial, onde antecipa a lição parlamentar, no ensaio PLP reunifica, no reajusta força política. A conferência é a conferência, a TINAN 55, a NINIA, o estatuto do Partido Libertação Popular, e a NINIA, quando a gobernação, a NINIA mandato, a NINIA, sempre, partidos políticos, têm que preparar também a lição parlamentar. Participa aí a conferência, membro partido de suprisão NITIBE, para saber o exílio, no Pante Makassar, envolvendo suku senulurexingualu e a Raiwa, o seu e-kusi é zidio nono RTTL. A tu reta informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se no canal RTTL, e deixe o botão de notificação, ou comentário, não faça tudo para a mídia social Siraceluk.